E aí rapa, beleza? Aí galera, pra vocês que estão afim de se especializar com a mecânica da bike ou tá afim de montar o seu negócio com a oficina de bike eu tenho o meu curso mecânico de bike galera dá uma listada aqui no meu canal, veja meu conhecimento, veja meu trabalho lá nesse curso a gente aborda vários tipos de mecânica galera da bike simples, as bikes de montanha, de luxo lá a gente mostra como fazer a reconfiguração do freio mecânico freio hidráulico, freio V-brake, o ajuste de marcha de várias velocidades de uma velocidade, de câmbio SGS, câmbio GS de 7, 8, 9, 10, 11, 12 velocidades com duas, três coroas na frente também a reconfiguração, a instalação, o ajuste também a gente dá lá videoaulas de configuração e ajuste do cubo e também do Freehub, também os cubos de bilha também pra vocês terem noção da complexidade caixa de direção, tapered, stand, stand, a headset movimento central, holotec, square, octalink, monobloco cubo dianteiro também cara, alinhamento de roda simples lavagem da bike, bike fit caseiro resumindo, esse curso é equivalente a minha revisão ouro aqui na minha oficina, essa revisão custa R$ 269 e o curso está no preço de R$ 685 galera, pode ser que em breve ele possa ter alteração mas nesse momento aqui, esse curso está custando R$ 684 você pode parcelar em 12 vezes também tem um ano de contrato um ano de acesso ao site um ano de grupo do Telegram certificado, mais de 5 horas de videoaula bônus de bike fit, bônus de selante cara, completão o curso galera então, vai estar aqui na descrição e também, lista de ferramenta completa pra você estar montando uma oficina especializada demorou rapaz? deixa aquele like, compartilha com seu amigo aí que está afim e entrando no mundo da bike até você mesmo que quer aprender a sua própria mecânica tamo junto rapaz deixa o like, compartilha e é nóis e é nóis